Sou dessas que falo que penso bem na tua cara Sou dessas que nunca levou desaforo pra cara Sou dessas que se for preciso até falo mais alto Sou dessas que roda a baiana sem descer do salto Sou dessas que se arruma toda só pra provocar Sou dessas que de vez em quando gosta de afrontar Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar Vou te mostrar como se joga se quiser brincar E se quiser eu tô, se eu quiser vou dar Um pouquinho de moral mas não pode gamar E se quiser eu tô, se eu quiser vou dar Um pouquinho de moral mas não pode gamar Sou dessas de fazer, sou dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito é de pã Sou dessas de fazer, dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito é de pã Sou dessas que falo que penso bem na tua cara Sou dessas que nunca levou desaforo pra cara Sou dessas que se for preciso até falo mais alto Sou dessas que roda a baiana sem descer do salto Sou dessas que se arruma toda só pra provocar Sou dessas que de vez em quando gosta de afrontar Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar Vou te mostrar como se joga se quiser brincar E se quiser eu tô, se eu quiser vou dar Um pouquinho de moral mas não pode gamar Um pouquinho de moral mas não pode gamar Sou dessas de fazer, sou dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito É de pã Sou dessas que se amarra e gosta muito é de pã Sou dessas que se amarra e gosta muito é de pã Dessas 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 Ah, não sou quietinha não